Olha, se você está se olhando no espelho e está querendo dar uma enxugada, a Revital tem um pacote todo especial para você. É um pacotaço mesmo que inclui todos os tratamentos da Revital. Começando, neste pacote, começando com as consultas com a nutricionista. São três consultas com a nutricionista para ela fazer um cardápio para você, dar uma equilibrada na alimentação, para emagrecer. Aí você tem mais dez sessões de lipocavitação. A lipocavitação, o nome já diz tudo, é uma lipo mesmo. Ela destrói as células de gordura e naquele lugar que você aplicou, a gordura não volta. Depois tem mais dez sessões de drenagem linfática. As sessões de drenagem da Revital, elas incluem o ultrassom, a massagem modeladora, a corrente russa e a drenagem. Então, são vários procedimentos, quatro procedimentos em um. Sete sessões de endermo, que para celulite é excepcional. Mas tudo num pacote só. Dez sessões de mantos para celulite, para diminuir medida também. Ao todo, são quarenta sessões. Um pacotaço, não é mesmo? As quarenta sessões, apenas seis parcelas de trezentos e dez. Seis parcelas de trezentos e dez, as quarenta sessões. E se você quiser, aumentando cinquenta reais cada parcelinha, ou seja, por seis parcelas de trezentos e sessenta, você vai ter também no pacote mais cinco sessões com vascular para secagem de vazinho. Ou seja, você dá uma recalchutada geral mesmo. E quando chegar o verão, menina, você está felicíssima. Liga para a Revital, agendando a sua avaliação. Faça esse pacote. Comece agora. Para a hora que começar o verão, você já está feliz da vida, com medidas reduzidas, já emagrecendo. Olha que coisa boa, né? Revital. Telefone é o 3421-7411. 3421-7411. Ligue agendando uma avaliação. A Revital fica aqui na Manuel Conceição, próximo ao Hospital dos Fornecedores de Cano. Este pacotaço, só aqui na Revital. Quarenta sessões. Leitura das Qu apenas nights. E aí E aí E aí E aí E aí